Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Fernando e hoje a gente vai aprender como fazer muda de uma orquídea então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos e qualquer dúvida você pode estar deixando nos comentários pessoal, então antes da gente fazer o corte, queria passar algumas dicas para você que está começando no ramo da orquidofilia, cultivando orquídeas e ainda não sabe como fazer, como proceder com essa técnica de estar tirando mudas de suas orquídeas uma dica super importante, não faça corte se não houver necessidade o corte só é feito se a planta já está bem desenvolvida ou se você quer reproduzir a planta, reproduzir não se você quer ter mais vasos daquela planta para evitar que você acabe perdendo mas o ideal é que você deixe a planta se desenvolver à vontade e vai trocando de vaso, vai adequando os vasos ao tamanho da planta mas eu vou ensinar caso vocês desejem fazer um corte, tá bom? então aqui eu tenho uma catleia adulta, como vocês podem ver é uma planta bem vistosa e a planta escolhida foi essa por causa de algumas características primeiro, que ela tem duas frentes uma frente está aqui desse lado, que tem dois pseudos bulbos dois pseudos bulbos não, dois brutos saindo aqui e as raízes estão emergindo para fora vejam que as raízes estão com a pontinha verde pronta para se desenvolver, para crescer um pouco mais ainda e aqui nós temos a outra frente como vocês podem ver, essa frente ainda está dentro do vaso mas também já com bastante força se desenvolvendo então essa planta foi a escolhida por causa disso ela tem duas frentes, então não vai sofrer tanto com o corte se a planta tiver só uma frente, como é o caso dessa daqui que eu vou pegar para vocês verem ó, essa planta só tem uma frente então cortar essa planta poderia acarretar que a parte de trás não gerasse um novo broto e consequentemente a planta pudesse morrer então o corte da planta deve ser feita quando existem duas frentes que a planta já está se desenvolvendo para vários lados certo? aqui é uma planta com risoma simpoideal que está crescendo em forma de cipó e ela não soltou outras frentes pelas laterais ela tem uma outra muda aqui como vocês podem ver mas não é referente a essa planta aqui é outra muda separada então não tem nada a ver então não é adequado você realizar cortes em plantas assim caso você deseje fazer o corte mesmo assim você deseje fazer o corte você tem que olhar aqui gente perto do risoma a planta solta uma geminha aqui não dá para ver muito bem porque a geminha é muito pequena então aqui perto do risoma ela solta algumas geminhas se as geminhas estão verdinhas como essa daqui só que é bem pequena olha ali focou? se a gema está verdinha igual essa daqui aí tem possibilidade que a parte de trás a parte da traseira se desenvolva soltando novas frentes soltando outros brotos caso contrário se essas gemas estiverem mortas a única chance de você salvar essa planta é colocando ela na UTI então sugiro que não façam cortes em plantas com essa característica voltamos aqui para a planta que nós vamos fazer o corte temos a planta já escolhida agora nós vamos determinar como que vai ser feito o corte para você fazer o corte em uma planta adulta saudável e não evitar e evitar perdas você tem que escolher um pseudobulbo folhado dois pseudobulbos folhados três pseudobulbos folhados e aí você realiza o corte no mínimo três bulbos e já com a brotação ou com a geminha vejam que ela tem uma geminha aqui é a gema que eu estava falando uma geminha já pronta para eclodir com um broto então é uma planta que nós podemos estar fazendo o corte certo? então eu vou passar para vocês agora algumas formas de você estar realizando o corte uma das formas é você retirar toda a planta do vaso você retira toda a planta todo o substrato limpa bem a planta e aí você consegue ver como que você vai proceder com o corte um corte do mesmo tamanho em relação ao outro um corte menor com relação ao outro você consegue ter mais visibilidade de como vai ser o corte e tem esse corte que nós vamos fazer aqui que é um corte menos intensivo né é um corte onde a planta vai sofrer um pouco menos e e consequentemente nós não precisamos desenvazar a planta né tirar a planta do vaso certo? então nós escolhemos aqui separamos os três pseudos bulbos aqui na verdade vai dar cinco né vai dar cinco porque tem dois pequenos aqui mas os principais são esses três aqui pelo menos gente se for tirar tirar corte pelo menos três pseudos bulbos bem desenvolvidos caso de valqueriana não é necessário que todos eles estejam folheados tá tendo um folheado já é suficiente mas pelo menos três pseudos bulbos tem gente que faz corte né com um pseudo bulbo mais um broto mas gente demora muito se desenvolver e sugiro que nem comprem né plantas assim é mudas assim cortes assim gente então aqui vou mostrar pra vocês aqui o risoma onde que ele tá aqui vejo que ele tá bem curtinho bem apertadinho em relação ao outro pseudobulbo nós vamos fazer acho que eu vou fazer na frente aqui gente tá tendo mais espaço vamos pegar o outro pseudobulbo aqui esse aqui tá quebradinho e vamos cortar com uma tesoura esterilizada já né flambada na chama ou bem esterilizada com água sanitária você faz o corte e agora nós vamos ter uma parte difícil que tem que ser com muito cuidado que é a retirada da planta daqui de dentro as vezes a muda sai fácil as vezes a gente tem dificuldade em tirar ó essa daqui tá bem entrelaçada vai ser bem difícil tirar daqui de dentro se acaso você ver que vai machucar a planta é necessário que você desenvase toda ela senão você pode tirar sem sem desenvazar é uma planta antiga que já faz tempo que tá aqui dentro então provavelmente as raízes estão bem entrelaçadas vamos afrouxar a superfície aqui vamos ver o que que sai opa opa afrouxou vejam que afrouxou todo o vaso é não vai sair sem eu desmontar o vaso gente aqui saiu vejam que vou deixar aqui em cima pra vocês verem vejam que muda bonita que está gente as raízes aqui dentro ainda estão verdes né estão bem saudáveis não teve muita agressividade na na retirada então provavelmente a planta vai se restabelecer bem logo essa daqui a gente só organiza ela de novo esse lado aqui gente provavelmente não vai sair mais mais broto tá porque as gemas isso aqui é uma praga porque as gemas aqui elas estão todas mortas então o que que a gente vai ter né de esperança é que essa frente aqui se desenvolva né essa frente vai puxar toda a carga genética da planta vai puxar todo o desenvolvimento da planta agora nós vamos plantar uma coisa importante é você selar o corte nós vamos selar depois os dois e utilizo pode utilizar canela em pó ou bicarbonato passa bem tá seladinho agora nós vamos plantar como é uma planta muito grande né que se desenvolve rapidamente nós escolhemos aqui um vaso mais adequado pra ela pra que a gente não fique trocando ela sempre de vaso então nós pegamos a parte do corte a parte traseira e encostamos bem na lateral do vaso bem na borda vejam que está quase acima da borda gente depois de ter encostado bem a traseira da planta na borda do vaso organizando as frentes pra que elas cresçam nessa direção nós vamos adicionar a pedra brita pra drenagem mais ou menos uns dedos mais ou menos uns dois dedos e depois a gente adiciona o substrato misto aqui eu misturei casca de pinos esfagno casca de pinos esfagno e pedra brita e um pouco de carvão também não precisa soterrar a planta gente só cobrir parcialmente as raízes tirar essa palha então vejo que sobrou mais ou menos um dedo ainda pra que as raízes respirem a planta não ficou firme então como é uma planta pequena nós vamos colocar uma estaquinha pra firmar tá colocamos a estaquinha aqui pegamos um amarradio amarrio não sei como fala amarrio ou amarradio eu conheço isso como gravatinha então ponhamos uma gravatinha aqui amarramos em cima amarramos embaixo agora vamos amarrar em cima e pronto gente está plantada a nossa orquídea agora a gente faz a identificação dela eu já fiz aqui é uma BLC João Paulo Fontes isso é uma coisa importante a gente manter sempre as plantas identificadas pra conhecer o modo de cultivo dela amarramos aqui na outra folha amarramos aqui e pronto caso você queira caso a planta ficou um pouco caída aqui você pode colocar mais estaquinhas isso não impede você vai colocando outras estaquinhas pra arrumar os pseudos bugos até que eles fiquem firminhos mas nesse caso aqui não vou deixar assim mesmo fica agora dois a três dias sem receber água só com a umidade que tem no substrato e no ambiente e após isso nós entramos com a rega normal certo eu espero que vocês tenham gostado que as dicas tenham sido valiosas e se acaso gostaram por favor deixe o like e compartilhe esse vídeo tá bom um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser aceito sugestões de vídeos aqui no canal